Aqui, nós mergulharemos nesse fascinante universo das frutas exóticas, discutindo não apenas sua diversidade e peculiaridades, mas também os seus benefícios nutricionais e o seu papel na culinária e na cultura. Em um mundo onde a diversidade é celebrada, as frutas exóticas se destacam como embaixadoras da variedade e da excentricidade. Da pitaia de tons vibrantes ao mangostão misterioso, cada fruta exótica é uma obra-prima da natureza, uma verdadeira celebração da biodiversidade. A diversidade de formas, cores, texturas dessas frutas é uma fonte inesgotável de fascínio, convidando-nos a explorar novos sabores e experiências, que são sensoriais. No entanto, as frutas exóticas não são apenas uma festa para os sentidos, elas também oferecem uma série de benefícios nutricionais. Muitas dessas frutas são ricas em vitaminas, minerais e antioxidantes, contribuindo para uma dieta equilibrada e saudável. Por exemplo, a acerola, conhecida por seu alto teor de vitamina C, é uma aliada poderosa na manutenção do sistema imunológico. Da mesma forma, o açaí, rico em antioxidantes, é amplamente reconhecido por seus efeitos benéficos para sua saúde, inclusive da parte cardiovascular. Além de seus benefícios nutricionais, as frutas exóticas desempenham um papel importante na culinária global. De sucos refrescantes a sobremesas sofisticadas, essas frutas são utilizadas de diversas formas na gastronomia, adicionando complexidade de sabor e um toque de exotismo aos pratos. Por exemplo, o maracujá é frequentemente usado para fazer molhos agridoces, adicionando um toque tropical aos pratos salgados. Da mesma forma, o kivano, com sua polpa gelatinosa e sabor único, é uma adição surpreendente a saladas e sobremesas. Além de seu papel na culinária, as frutas exóticas também desempenham um papel importante nas tradições culturais de muitas comunidades ao redor do mundo. Em muitas culturas, certas frutas exóticas são consideradas símbolos de prosperidade, fertilidade ou boa sorte, e são usadas em rituais e celebrações especiais. Por exemplo, a lixia é uma fruta altamente valorizada em muitas culturas asiáticas, frequentemente associada à celebração do ano novo lunar. No entanto, apesar de sua popularidade, é importante ter a importância cultural, as frutas exóticas também enfrentam desafios significativos. A crescente demanda por essas frutas em mercados globais levou a preocupações sobre a sustentabilidade de sua produção e o impacto ambiental do seu cultivo em larga escala. Além disso, a introdução de espécies exóticas em novas regiões pode ter um efeito negativo sobre os ecossistemas locais, ameaçando a biodiversidade nativa. Portanto, é crucial abordar essas questões de forma responsável, promovendo práticas agrícolas sustentáveis e incentivando o comércio justo de frutas exóticas. Ao mesmo tempo, é importante valorizar e preservar as tradições culturais associadas a essas frutas, reconhecendo sua importância para as comunidades que as cultivam há muitas e muitas gerações. Em suma, as frutas exóticas são muito mais do que simples alimentos, são embaixadoras da diversidade, saúde e cultura. Ao explorar o mundo das frutas exóticas, somos convidados a apreciar a beleza e a complexidade da natureza, enquanto nós deliciamos com sabores e aromas que nos transportam para terras distantes. Que possamos continuar a saborear e celebrar esses tesouros da natureza, honrando tanto sua diversidade quanto seu valor cultural. A guabiroba, uma fruta exótica originária do Brasil, é uma verdadeira joia da natureza, repleta de potencialidades e benefícios para a saúde. Conhecida cientificamente como Compomanésia SPP, essa fruta pertence à família Myrtacê. É uma encontrada, principalmente, em regiões de clima tropical e subtropical. Ela apresenta uma casca fina e lisa, com polpa suculenta e sabor adocicado, o que a torna uma opção deliciosa para consumo in natura, ou para o preparo de suco, sorvete, gelés e outros alimentos. Em termos benéficos para a saúde, a guabiroba é uma excelente fonte de diversos nutrientes essenciais para o bom funcionamento do seu organismo. Ela é rica em vitaminas, especialmente vitamina C, que fortalece ao sistema imunológico, combatendo gripes e resfriados, além de atuar como um poderoso antioxidante, protegendo as células contra danos causados pelos radicais livres. Além disso, contém vitaminas do complexo B, como a niacina e riboflavina, que são importantes para o metabolismo energético e para a saúde da pele e do sistema nervoso. Outro destaque nutricional da guabiroba é a sua alta concentração de minerais, como cálcio, fósforo, ferro e potássio. O cálcio e o fósforo são essenciais para a saúde óssea e dental, enquanto o ferro é fundamental para a prevenção da anemia e para o transporte adequado de oxigênio pelo corpo. O potássio, por sua vez, auxilia no equilíbrio hídrico e eletrolítico, contribuindo para a regulação da pressão arterial e para a saúde do seu coração. Além disso, a guabiroba é uma excelente fonte de fibras alimentares, que são importantes para a saúde digestiva. As fibras ajudam a regular o funcionamento do intestino, prevenindo a prisão de ventre e promovendo a sensação de saciedade, o que pode auxiliar e muito no controle de peso. Além disso, as fibras alimentares também ajudam a reduzir os níveis de colesterol no sangue, prevenindo doenças cardiovasculares. Um benefício adicional da guabiroba é o seu potencial antioxidante e anti-inflamatório. Estudos têm demonstrado que os compostos bioativos presentes na fruta, como os flavonoides e os carotenoides, podem ajudar a reduzir o estresse oxidativo e a inflamação no organismo, contribuindo assim para uma prevenção de doenças crônicas, como doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e o câncer. Além dos benefícios nutricionais, a guabiroba também é valorizada por suas propriedades medicinais em algumas culturas tradicionais. Por exemplo, na medicina popular brasileira, o chá das folhas de guabiroba é utilizado como um remédio natural para problemas gastrointestinais, como diarreia e cólicas abdominais. Acredita-se também que a infusão das folhas tenha propriedades calmantes e diuréticas. A guabiroba é uma fruta exótica nativa do Brasil, especialmente encontrada em regiões de clima tropical e subtropical, como o Cerrado e a Mata Atlântica. Também conhecida como guavira araçaboi ou guabiroba, esta fruta possui uma história rica em uma série de potencialidades, termos de saúde, além de oferecer benefícios nutricionais valiosos. A guabiroba tem suas raízes na cultura indígena brasileira, sendo consumida e apreciada por séculos por essas populações nativas. Seu nome deriva da língua tupi-guarani, onde guavira significa fruta e abaroba significa casca amarga, fazendo referência ao sabor agridoce característico desta fruta. A guabiroba é uma pequena fruta redonda, geralmente amarela ou verde, quando madura, com casca fina e uma polpa suculenta. Seu sabor é uma mistura de doce e ácido com aroma delicado e agradável. Rica em vitaminas, especialmente a vitamina C, e minerais como cálcio, fósforo e ferro, a guabiroba oferece uma série de benefícios para sua saúde. Devido ao seu teor de vitamina C, e alto inclusive, ela ajuda a fortalecer o sistema imunológico, protegendo o seu corpo contra infecções e doenças. As substâncias antioxidantes presentes na guabiroba ajudam a combater os radicais livres, reduzindo o estresse oxidativo e prevenindo o envelhecimento precoce, e também o desenvolvimento de doenças crônicas. A guabiroba é rica em fibras dietéticas e promove a saúde digestiva, prevenindo a constipação e melhorando a regularidade dos seus intestinos. Diversos estudos sugerem que os compostos encontrados nessa fruta, a guabiroba, podem ajudar a regular a pressão arterial, contribuindo para a saúde do sistema cardiovascular. Apesar de seus inúmeros benefícios, algumas pessoas podem apresentar reações alérgicas à guabiroba, especialmente aquelas com alergias alimentares relacionadas a frutas tropicais. Além disso, o consumo excessivo pode levar a desconforto gastrointestinal devido ao seu alto teor de fibras. Portanto, é importante consumi-la com muita moderação. A guabiroba pode ser consumida in natura, adicionada a salada de frutas, sucos, geleias e sorvetes. Também é possível preparar chás e infusões com suas folhas, que são conhecidas por suas propriedades extremamente medicinais. A guabiroba é uma fruta exótica brasileira, com uma história rica e uma série de benefícios para a saúde. Seu consumo regular pode fortalecer o seu sistema imunológico, promovendo a saúde digestiva e contribuindo para a saúde cardiovascular. No entanto, é importante consumi-la com moderação e estar ciente das possíveis contraindicações, especialmente em caso de alergias alimentares. Incorporar essa fruta única em uma dieta equilibrada pode ser uma maneira deliciosa de obter nutrientes essenciais e desfrutar de seus sabores únicos. Então, chegamos ao fim desse vídeo, gente, e quero agradecer a todos vocês que dedicaram um tempinho do seu dia para assistir. Se gostaram do conteúdo, não esqueçam de deixar o like para a gente. Se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber todas as nossas atualizações. Compartilhem nossos vídeos com amigos e familiares e deixem seus comentários bem aqui abaixo. Sua opinião é muito importante para nós. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais e lembrem-se, sigam com saúde, pessoal!